Essa é uma ocorrência do GPMO, né, além das outras equipes policiais. A Polícia Militar recebeu denúncia que tinham várias motocicletas fazendo algazar ali próximo ao Pesquipag do Devaldo e que inclusive teriam motocicletas ali que seriam produtos de furto, de crimes. A Polícia Militar deslocou até o local dos fatos, ela realizou a apreensão de uma motocicleta que já tinha sido furtada. A Polícia Militar, então, com o objetivo de localizar esses autores, outros autores, ela deslocou até o bairro Santa Luzia, local em que a autora do crime de tráfico de drogas foi surpreendida pela Polícia Militar quando ela tentou dispensar uma sacola com os materiais que foram descritos. Essa ocorrência é uma ocorrência muito importante, né, e ela ressalta aqui que a participação da comunidade, novamente, né, ela foi, essa autora, ela foi presa juntamente com o autor, né, que estava de receptação, que estava com essa motocicleta que era produto de furto de outra cidade, eles foram presos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para que fosse lavrado o respectivo flagrante delito em virtude das condutas desses indivíduos. Obrigado.